Correspondente da guerra do dia a dia Lugares esquecidos que não foram visitados pela democracia Falo diretamente aqui da CDD Teve crescimento, teve esquecimento Ficou fácil ver Algumas favelas receberam atenção Outras não Teve migração que gerou tensão Causando um desnível comunitário Jovens revoltados com a pressão de um gesto autoritário Vida de estudante que vira marginal Fruto do avesso do cartão postal O resultado do descaso tá plantado na esquina Sustento da família com venda de cocaú O crime é democrático A porta sempre aperta O fim pode ser prático Aceito a sua oferta Filme repetido O bom de herói vira bandido Se for preto Pobre favelado tá fudido Risco de vida ainda existe Ocupar é diferente de pacificar Policiamento não substitui saneamento Não tem desenvolvimento e o processo fica lento Só acelera quando se junta com uma galera Que põe a voz do demônio no ouvido E já era Vira o fera Vira o monstro Morre o sonho Nasce mais um Querendo ser o bola da vez Isso foi mostrado em 2006 Meninos do tráfico Documentário Falcão Moleque novo na laje na contenção Aterrorizando a vizinhança de fuzil na mão No campo minato No gueto Em vários lugares não mudou Larigato No campo minato Vivendo desse jeito Pouco amor e sem respeito No campo minato No gueto Em vários lugares não mudou Larigato No campo minato Não sei não, tá cada vez pior Preste atenção no que acontece ao seu redor Pessoas indo nessa No palco de uma festa A vida vale nada pro sistema que te testa Te joga num buraco Na cova dos leões Maldade, atrocidade Gerando vários milhões As notícias rendem grana Repórter ganha fama Matéria tendenciosa O destaque da semana E é fantástico O show da vida segue em frente São Paulo, Brasil Mais um elo da corrente A rota da fraqueza Estado de pobreza Metrópole do caos Disfarçado de nobreza A vida no campo minato É foda, tem que ser ligido Para não morrer Pra sobreviver por aqui Tem que ser Vigiar os seus passos Tome cuidado com os laços O inimigo está a solta Promovendo fracassos Polícia matando pessoas Morrendo A paz sucumbindo A guerra aumentando Filhos sem pai Vão sem os filhos Mortos ou vivos Olhos chorando Tentando amenizar O sofrimento do coração Só quem vive Só quem sabe É quem tem noção E o estado Nisso tudo é omisso Falta compromisso Ossos do ofício E felizmente É Bill Andamos nessa corda bamba Brasil De pólvora Tragédia Versus samba No campo minato Muita atenção Depois que cai no esquecimento Literalmente no esquecimento De voltar pro sofrimento E tentar se levantar De 45 Tragédia Tragédia No campo minato No gueto Em vários lugares Não mudou Lado E gato No campo minato Se ferda desse jeito Pouco amor e sem respeito Campo minato No gueto Em vários lugares Não mudou Nade Gato No campo minato Pouco 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 Legenda por Sônia Ruberti